O que é o Senhor? Pergunte para a tua mãe Como Satanás tentou te matar quando você era criança? Deus me mostra um acidente, mas não é de carro É um acidente físico, alguma coisa aconteceu E Satanás tentou te matar Está entendendo, moço? Eu vejo uma criança e vejo um acidente Mas não é um acidente de carro É um acidente físico, alguma coisa que acontece E Deus diz da fúria de Satanás Contra a tua vida Está entendendo? Há pessoas da sua família aqui? Quem é da sua família? O que aconteceu, minha irmã? Só para a igreja adorar a Deus Um ano e cinco meses Eu saí de casa com ele Foi ao supermercado E fui na casa da minha mãe Quando eu cheguei na casa da minha mãe Ele, o meu irmão brincando com ele Deu uma pirueta no ar de Karatê E passou em cima dele com um peso de um metro e noventa E noventa e tantos quilos Triplicou o peso Aí ele esmagou ele E matou ele na hora Aí o meu pai orou E ele ressuscitou Mas ele já estava morto Na verdade Recepta esta unção de Deus Sobre a tua vida Seja tomado por ele Quantos podem adorar a Deus? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor E se inscreva no canal